O fato foi registrado na última madrugada, quando duas mulheres estavam caminhando pela Avenida Marechal Rondon, nas proximidades ali da loja Ribeiro Materiais para Construção, quando elas acabaram sendo abordadas por dois menores. De acordo com as informações que está no boletim de ocorrência e o relato das vítimas, elas caminhavam ali pela avenida quando esses dois menores chegaram em uma motocicleta Titã 150 e anunciaram o roubo. Um deles, inclusive, simulou estar com uma arma na cintura, mas elas não conseguiram visualizar a arma nenhuma, mas com medo acabaram entregando o celular. Uma delas entregou um telefone, a outra que estava com dois aparelhos teve que entregar os dois aparelhos e levaram também dessas mulheres um relógio feminino. Deste modo, elas acabaram entrando em contato com a Polícia Judiciária Civil e realizaram a confecção do boletim de ocorrência. Já em uma rápida resposta, a Polícia Judiciária Civil acabou prendendo Fábio Dantas de Oliveira e Bernardo Leite Oliveira Júnior, o vulgo radiado. Eles que acabaram sendo presos e estão prestando esclarecimentos ao delegado de plantão. Uma rápida resposta da polícia, trazendo aí a prisão desses dois suspeitos que estavam praticando roubos aqui em Pontes de Lacerda. Legenda Adriana Zanotto